De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E olha só, a Dona Haley adora receber a atenção de outros homens E fazer ciúmes em Justin Bieber É o que revela a fonte E esta nova informação diz que Justin prefere videogames do que ela Radar online confirmando informações que a Antilover já tinha trago Que Dona Haley estava achando Justin muito imaturo Informações recentes de que estão morando em casas separadas Justin num hotel, Dona Haley continua na mansão deles E mais informação recente Revista Star dizendo que Dona Haley estava estudando a possibilidade de divórcio Devido a várias desavenças com Justin Agora Radar online traz informações Aliás, esses dias Justin e Dona Haley bem distantes um do outro A última vez que ela se encontrou foi num restaurante próximo do hotel Onde Justin está ficando Vocês estão vendo imagens aí, foram jantar, não é? Depois disso praticamente não foram vistos juntos O Justin se encontrou com Jaden Smith O amigo dele é o Moisés E outros amigos e amigas Vocês estão vendo aí nas imagens Agora destaque para a felicidade do Justin Olha o sorriso no rosto deste garoto, não é? Como a vibe dele fica diferente de Dona Haley Dona Haley vai lançar agora a nova campanha da Road E está fazendo acontecer a sua capinha Não é que tem o encaixe para o tubinho lá E também Dona Haley lançando a campanha da Vitória Secrets Vocês estão vendo aí nas imagens Mas a fonte do radar online traz os detalhes do que motivou Esse distanciamento de Justin e Dona Haley Trazendo mais revelações A fonte diz assim, é um radar online, abre aspas Ela briga o tempo todo dentro de casa Haley não suporta mais a convivência com Justin Ela o acha imaturo demais E realmente a irrita Que ele prefira ficar jogando videogame Do que sair com ela Ou dar a atenção que ela necessita É por isso que Haley viajou com as Kardashians Sem Justin E vai a clubes e baladas com suas amigas No início era só para fazer ciúmes em Justin Mas agora Haley de fato gosta da atenção Que recebe de outros homens nesses locais Vocês se lembram, né? Quentin Lowe disse Do bilionário apaixonado por Dona Haley Disse que ela, como se diz, né? Não ia adiante com ele Mas também não cortava E agora a radar online confirmando, né? A fonte do radar online ainda continua dizendo assim Abre aspas Haley é muito desejada em Hollywood E se depender de Justin Eles nunca sairiam de casa Todas as vezes foi por pedido dela E ela detesta também O jeito desleixado que ele veste Se ela resolvesse separar dele Olha como a fonte fecha, hein? Ela o irá fazer sentir no bolso Fecha aspas Informações justamente somando A batalha judicial Que se acontecesse Seria um divórcio Em 300 milhões de dólares Em jogo Mas isso aqui mostra Como Justin e Dona Haley De fato Chegaram no No ápice Na gota d'água Após Selena começar a namorar A Benny Blanco, né? Porque como eu comentei anteriormente A Dona Haley Viu em Justin Bieber Ele sentindo dentro de casa Esse sentimento de ver Selena Seguindo adiante Porque Justin queria que Selena O esperava Mas a falta de coragem dele De terminar o casamento com Dona Haley Tem resultado em todas essas confusões Agora veja que Sair de casa E estar morando separado É um pré-passo Para um divórcio Segundo informações Continuam juntos, tá? Não se separaram Mas é uma hipótese Cada vez mais forte Inclusive Falando de música Justin irá Segundo informações Lançar muito em breve Uma nova canção, viu? Tá cada vez mais próximo Aí fontes contando Lançamento Já desse novo Single de Justin Bieber Que o Benny Blanco Contou para Selena Que vai ter um desabafo Grande em relação a Selena Continuamos acompanhando Notícias diariamente Aqui no canal Recomendo que você Se inscreva para mais Notícias dos Famosos E nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram, TikTok E também no meu outro canal Vlogs com o Xano E também no meu outro canal